Oi gente tudo bem com vocês bem-vindos aqui no nosso canal gente eu tô aqui na horta mas eu tô do lado de dentro do galinheiro porque esses dias para trás aí eu mostrei que nossos tomates eles estavam precisando de poda poda de limpeza e um tutoramento aqui na tela então eu vou fazer a poda hoje já podei parte deles os lá de dentro da horta já podei então vou limpar esses aqui porque agora vai dar para vocês verem a produção dos nossos tomates aí eu vou compartilhar com vocês gente para quem me acompanha aqui lembra que eu recebi uma semente de uma amiga do Japão então já fiz o plantio e hoje já vai ter colheita minha gente não plantei todas ainda porque eu tô indo assim sabe pensando bem onde que eu vou plantar elas mas o que eu plantei já deu certo e hoje vai ter gente eu colhei aqui essa alface e colheita tá bom gente eu colhi aqui essa alface e colhi aqui essa alface e colheita tá bom e só para limpar mesmo aqui o canteiro que ela já tá passado essa aqui a manteiga muito boa essa alface ela rasga fácil fácil praticamente só de você encostar ela já tá rasgando muito ela tem a folha bem fininha e aqui ó tá os nossos pepinos e agora sim a gente vai colher eles a gente veio cinco sementes no saquinho tenho cinco pés de pepino mostrei aquele lá para vocês aqui tem outro já em produção tem um que tá passando lá por lá do galinheiro vou ter que afastar ele lá senão as galinhas vão bicar ele e o giló tá aqui ó o tamanho que cresceu em quatro dias da gravação daquele vídeo para esse aí tem mostrei um tem esse aqui tem esse outro ó que também tá produzindo esse aqui também já fiz colheita nele olha lá e tá subindo e tá tudo aqui gente encostadinho na tela é não atrapalha em nada é plantar as outras coisas e aqui tem mais dois pés os maiores estão aqui crescimento a todo vapor e produção também eles os mais de baixo deram tão grande que eles estavam se enterrando olha aqui eu vou deixar um para semente mas eu tô com medo de deixar esse aqui como ele tá encostado na terra ele apodrecer mas eu vou arriscar porque ele é um dos maiores olha aqui ó eles crescem tanto que eles vão assim ó aqui lá as galinhas bicor então eu vou colher esses aqui e depois eu vou ali mostrar para vocês a poda e a produção dos tomateiros olha aqui gente esse aqui foi um dos primeiros que produziu ele encostou na terra aí por isso que eu não vou deixar ele para a semente porque eu tenho medo dele apodrecer vou pegar um outro aqui aqui tem mais outro ah gente a Neuza me mandou também semente de tomate cereja aquele que dá assim os cachos desse tamanho assim então eles já estão em floração aí quando tiver produzindo acho que vai dar mais ou menos na mesma época que a goia aí eu compartilho com vocês tá bom aqui tá a nossa colheita de pepinos eu vou tirando pouco a pouco para não para não perder agora vamos ali ver a nossa produção de tomate cereja que tá bem carregado os pés ainda ficou esses galhos aqui para arrumar para prender eles né porque senão eles quebram eles literalmente quebram com o peso porque eles estão muito bonitos muito frondosos mas já deu para descobrir os frutos tem bastante tomate aqui nesses pés e eles vão subindo aqui de acordo que vai subindo eu vou fazendo a limpeza agora vamos ver aqueles outros ali ver como que tá a produção lá esse aqui é aquele tomate amarelo ele carrega bastante olha a florada que ele tá carrega muito eu quase perdi a semente dele mas já tá aí produzindo novamente e aqui pessoal vocês lembram que naquele vídeo último vídeo que eu postei aqui da horta esse aqui tava uma mata só então agora já deu para descobrir os frutos e tem muito tomate minha gente não tem uma doença nem nas folhas nem nos frutos agora daqui um pouquinho já vamos ter colheita por aqui e até o mês final de mês de setembro os tomates estão assim porque final de mês de setembro não outubro ainda vão estar bonitos ainda porque isso depende também do período que a chuva chega porque tomate não gosta de água nas folhas ele gosta de água só nas raízes aí quando começa o período chuvoso aí já não dá mais dá muito certo e minha poda gente o meu jeito de podar é esse de acordo que ele vai subindo eu vou limpando vocês podem ver que ali ainda tá bastante cheio e cheio também de florzinha tá bem carregado então minha gente hoje eu vim compartilhar aqui a colheita dos nossos pepinos e a poda dos sumateiros com vocês tá bom? muito obrigada pela companhia de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até a próxima tchau 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 tchau